E aí, galera, nós estamos aqui para um vídeo de Shor Dingle. Shor Dingle. Puxa. É para o outro lado. Eu estou pegando já mais. Conseguimos uma experiência 10 barra 10. Olha aí. Episódio número 1 da nossa nova série. Chamada Shor Dingle. É para o outro lado. Não, não vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Começar a matar os bichos no Chiluco. Pega uma pedra. Pega uma... Nada. Uma pedra. Pega uma pedra. Confia Calma aí Deixa eu passar daí pra ti Lembre aí Tem que ser desse jeito aqui Se tu morre Hello Hello também Deixa eu ver O que os caras vão puxar meu saco Que isso Mas os caras puxam o saco Enche o saco É Puxa o saco Coloca o saco Eu sei que é Vai, vamos lá Viu? Só passar Agora eu vou pegar Esse pé entregou Tá com uma pedra No meio do nada Eu tô escrevendo o que? Olha aqui Escolhi mais Vida Quatro corações Pega o baú Olha aqui Olha aqui galerinha A gente tá escrevendo alguma coisa Vamos lá A gente tá escrevendo Passe ele no meio Fala direito Fala seu direito Passe ele no meio Vai cair Tu pode cair Não tem void Confia 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 Tenta subir naquela pedra Na pedra É na pedra Que pedra Vai Segue reto Hum Baul O cara deve malhar É claro É diamante Confia Confia Bronze Pega Lola Lola Ai ai Quebrei Peguei O O De trás Não Deu dano Deu dano O Aranha Eu mato Eu mato Eu mato E desde quando Aranha nunca veio do mato Claro Né Né Não é Não é Não é Existe areia verde Por acaso Não sei Mas desde quando Tu não vai morrer Pega A pedra Pega a pedra Vem não E comenta aí Se tiver comentários Brincadeiros Comenta aí Se vocês estão gostando Da nossa série chamada Especial Man Zero Eu quero falar alguma coisa Mas tudo bem Oi Ei, vai lá embaixo Pega, pega, pega Aqui? É Ai, ai Deixa eu ver a gente Amém Amém Vou passar amém Um, dois Um, dois Sinto passar de fazer a vez do outro Amanhã Oh, é pra ir Seu Michu Parece que tá lá no final E tu pensou que tá lá no final Eu já joguei esse jogo E já zerei esse jogo E do Tom Ah não, esqueci o Tom Nunca jogo Nunca jogo E gente Sabe quem é só Ele é meu primo Ele é muito legal Né Passou de facinha Deixa Eita Vamos 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 Toma Tô que preguiça Hoje Fico sem musiquinha Tô que preguiça Tô que preguiça Joguei Eita Pai O que é Pai O que é É hora de pescar a cabeça É hora de pescar a cabeça Ó São Deixem Posso Ó E é hora dele de cortar a cabeça, a cabeça dele tá muito grande Ah, esqueci, eu não tenho a chave Preciso de um Zé da Manga Eu vou pintar a cara e a cabeça não pude mais Um tingo de... Eu sou pobre Oi, véi A mão, véi É um pedoço, hein Só pra tomar da vida, véi Madeira Abri a porta Abri a porta pra Jesus Não abri a porta pro Satanás, não Bota aqui, ô, carapanã Não puxou matar ele, não Bota aqui, ô, carapanã Mostra esse carapanã É, só que eu consigo, não consegue acessar É, carapanã É, carapanã É bom desviar esse carapanã De novo Ah, morreu o carapanã Só que um hit morreu Ui, quase Mais um car... Mais um carapanã É, carapanã É, carapanã Tô com três de... E vida Eu usei o gami-gami-ha Pra matar uma carapa Ah, matar esse touro Venha, touro Venha Venha, touro Vocês já vão ver Olha aqui, ó Olha só o que eu faço com ele Venha, touro Venha, touro Raspou, tá, touro Venha, touro Só mais um Olha, tá aqui Tava o pobreinho da filha Só com um centavo no bolso Um centavo agora Um centavo Não existe mais um centavo É um real, viu É, não existe mais um centavo Deixa eu ver Quer cortar a tua cara Ai, Zé da manga Vai onde, Zé da manga Agora vai ser isso Ae Joguei a caixinha Carinha lá Vem pra lá Lá, 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 lá Mas a minha caixinha Joga aqui, já tô acostumado Só com um hit Eu morrei a vida nova Olha, como tem gente Olha Ui, sem moedas Olha só Olha Tem que pegar mais É por isso que eu estou encheando esse jogo Que coraçãozinho Abre o Zaza A melhor oportunidade para você ver o seu Vageiro Esporte 2023 Vá, é uma concessionária E aproveite Deixa eu pegar Joga lá Joga lá A bola Acho que eu ganhei Esse aqui Esse Ui Bem-vindo Eu vou pegar Uma vez Qual foi o esporte? O que ela falou? Ela falou que depois vai pegar Tem que pegar pedra Tchau 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 Um Dois Ah, ah, ah Uh Ah Ah Um coração Dois corações em meio Um coração em meio Um coração em meio Um, dois, um Um, dois Veia, Momoch Veia, Momoch Pula 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 Não é Pra jogar pra cima Pula 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 Vai morrer Pula 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 E agora? Seu certo Boa Boa Será que eu estou falando? Não O boneco tá com fome aí, ó Ah, eu esqueci Como é que ele vai comer? Ele não tem boca Eu acho Aqui é pra eu só Acho que tu esqueceu de uma coisinha Ah, tu esqueceu de um baú, baú, baú Ai, bicho, safado Rebate logo o que ele Ah, não, não é pra cá É lá pra frente Lá pra trás Não quero papo com esses Um fogo não Aqui é o Void Ah, ali, achei É isso daqui mesmo Como? Confia, confia É divino Acho que fica divino Agora o Diniz não Ai, velho Meu botão tá todo molhado Quer dizer, meu dedo E tá todo molhado Claro, claro É, o que ele vai comer? É, o que ele vai comer? Ah, aliás É, o que ele vai comer? É, ele vai comer? Ai, para! Ai, para! Achei! 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 É em outro mapa! Achei! Achei! no primeiro lá no pastel droga velho vai pro barulho tá mano, meu dedo vamos ficar aqui no meu dedo agora é que eu tô no meu dedo por aqui e fui